Então, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais de um vídeo no canal Silêncio já está na área com mais um vídeo para vocês E estamos com mais um vídeo novo Vamos comentar sobre um assunto Vamos comentar sobre um assunto Sempre quando faço um vídeo sobre o Exército Brasileiro Então vamos trazer um vídeo Vamos fazer 3 vídeos exatamente de hoje Então espero que você veja todos Vamos comentar hoje neste vídeo sobre o novo uniforme de elegência do Exército Brasileiro E no próximo vídeo vamos falar sobre a Operação Amazônia E depois vamos reagir ao desfile de setembro de 2020 Para quem não sabe Acredito que os brasileiros sabem que o dia 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil E foi mais incrível No Brasil o dia 7 de setembro é feriado E também aqui no Brasil Aqui em Moçambique também é feriado O dia 7 de setembro é que a gente comemora dia Dia da vitória Dia aqui em Moçambique E o dia dos acordos De Lusaca Vocês comemora dia da independência A gente comemora dia da vitória De ser bem interessante Então duas datas comemorativas Que coincidem Para Para os dois países Então deixa aquele like e subscreva-se no canal Aciona aquele sininho As notificações para não perder vídeo aqui no canal Estou sempre de novo para vocês E será bom demais ter a sua opinião E ter o seu comentário sobre este vídeo Fica até o final e comenta sobre o que você achou Link da minha vaquinha na descrição do vídeo Seja membro do canal Me siga no Instagram Let's Gear Vamos ver este vídeo aqui Que está no canal Brasil Graphics A propósito Estamos junto Brasil Graphics É nóis Bora lá ver isso aqui Olá amigos Sejam bem vindos ao Brasil Graphics novamente E hoje temos uma boa notícia a respeito do exército brasileiro 950 novos uniformes de última geração foram entregues para a força Antes de começarmos eu queria convidar os senhores a conhecer a mochila Wolf EDC A melhor mochila militar do Brasil Ideal para você transportar todos os seus equipamentos táticos A primeira mochila militar com capa de chuva exclusiva E compartimento dedicado para notebook Então é o item perfeito também para o seu dia a dia Wolf a melhor com os melhores O link está na descrição Dito isso Vamos lá para o vídeo de hoje No dia 30 de julho deste ano eu postei um vídeo aqui no canal chamado Exército Brasileiro Usará Uniforme Inteligente de Última Geração Onde, além de explicar todo o projeto e falar dos uniformes Eu disse que 950 unidades deles seriam entregues ao exército para testes de campo Pois bem, isso aconteceu A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial entregou para o exército brasileiro 950 conjuntos do lote piloto dos chamados uniformes inteligentes Putz, eu não vou entender nada Eu deveria ter visto um vídeo anterior dele Confesso que eu não ouviu o vídeo, né? Mas vamos ver, vamos ver o que tem de especial nesse uniforme Será que ele conta aqui? Eu teria que ver o vídeo anterior No dia 27 de agosto deste ano As fardas serão distribuídas nos próximos 30 dias às unidades operacionais Para serem feitos os testes de resistência e das funcionalidades de nanotecnologia aplicadas O projeto é fruto da parceria da agência com o Exército Brasileiro E do contrato com a empresa Astro ABC Indústria e Comércio Empresa vencedora da licitação aberta pela agência em setembro de 2019 Os experimentos de campo serão realizados no período de setembro a dezembro por organizações militares específicas Como Batalhões de Infantaria Blindada, Infantaria Paraquidista, Infantaria de Selva, Infantaria Eleve e pelo Regimento de Cavalharia Mecanizado Depois dessa fase, as organizações militares submeterão à agência e à empresa Astro relatórios para análise Com os novos usos aprovados, serão entregues outras 400 unidades correspondentes ao lote final, com correções e adaptações A última etapa contemplará a incorporação de novas funcionalidades baseadas em tecnologias eletrônicas Que deverão ser integradas ao rádio e ao computador operacional da Imbel Frescor, controle térmico, ação repelente e ação antimicrobiana em um tecido de alta performance Essas são as funcionalidades de nanotecnologia aplicadas aos novos uniformes do exército A inovação deve melhorar as condições de conforto e o desempenho operacional dos soldados Eita Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever cá no seu inscrito Então muito obrigado por você que assistiu E até o próximo vídeo Ok, eu confesso que eu tenho que ver o vídeo anterior para poder entender bem Acho que todas as funcionalidades Tecnologia aplicada Amar, gostei né? É diferente Vocês devem saber que os uniformes serão meio que inteligentes Vocês devem saber que a gente até razão é uma coisa inteligente Sabem que a tecnologia no mundo agora está super avançada Isso é bem legal Tipo, nível hardcore de ser legal Então o exército brasileiro não quis ficar atrás Aliás, as indústrias brasileiras não ficaram atrás nem Foram procurar tantão Procurar sempre o melhor melhor Para acolher para o exército né Eu vi uma notícia também Que o exército brasileiro vai adquirir novos A3 2020 Isso vai ser legal né Tipo, vai ter novos lança-foguetes para o exército Então isso vai ser muito, muito legal Ok, deixa o like aí e subscreva-se no canal Se não se engano as notificações para não perder vídeo Aqui no canal TJNária com mais um vídeo Deixa aquele like aí e subscreva-se é nóis Até a próxima Ok, ok, ok